Eu sou pica caralho, é isso, vamos falar de autoafirmação? Uma coisa muito boa pra falar também, pra transformar timidez em confiança Primeiro, para de ficar falando eu sou tímido Não, você não é tímido, você está tímido Você está tímido porque você ainda escuta a porra da tua mente sabotadora É isso, é simplesmente isso Você ainda não tem força o suficiente pra vencer ela, ainda Ainda Porque você vai começar a fazer exatamente o que ela fala pra você não fazer E você vai começar a vencer ela E quando você vencer ela, você vai dominar ela Aí meu parceiro, nada vai te parar Você vai ter tesão de viver a vida como eu vivo Que é procurando desconforto, caçando meus medos Deixa eu ver o que eu tenho medo aqui, vou enfrentar a porra toda Bora, bora, bora Nada me para hoje, não quero parar, sabe mano Eu acho que esse é um dos vícios da comunicação De abordar pessoas, de viajar o Brasil Abordando mina, abordando pessoas na rua É um vício cara, é uma adrenalina do caralho Gera uma dopamina da porra assim Você tipo, você fica em êxtase, tá ligado? É muito gostoso É uma sensação muito gratificante De você estar conseguindo fazer uma coisa Que só você sabe, tá ligado? É como se você enxergasse um mundo que nem todo mundo tem acesso E isso é muito foda, mano Quando eu comecei a fazer esse game Eu era muito tímido E pra mim conseguir transformar essa timidez em confiança Eu lembro que eu mudava a percepção Sobre como eu via as pessoas Eu vou explicar exatamente do que eu tô falando, tá? Olha só Se eu falava alguma coisa De forma tímida Eu percebia que as pessoas ficavam desconfortáveis comigo E elas me enxergavam como tímido Mas se eu falava uma coisa Com muita convicção Mesmo não tendo tanta certeza Mas apostando no tom da minha voz Na firmeza do meu corpo E na minha postura Eu percebia que as pessoas, mano Me enxergavam como um cara muito confiante Mesmo eu não sendo tão confiante na época Tá ligado? Foi um segredo que eu vi Que mudou muito o meu jogo Simplesmente pela minha linguagem corporal Eu consigo burlar isso E enganar a minha mente E consequentemente as pessoas De que eu sou confiante Mas não é uma confiança falsa E sim você firmar isso na sua mente Repetir que você é bom Repetir que eu sou pique Eu nasci pra isso Você pode não ser tão bom agora Mas simplesmente de você falar Cara Eu não sou bom Mas eu sou completamente apaixonado por essa porra Eu faria o dia inteiro E eu vou aprender E você começa a ter uma marra Tua Porque você ama fazer Você ama estar aprendendo Você ama estar no processo Se você é apaixonado pelo processo Dá um salve aí no chat Você tem que ser apaixonado pelo processo De aprender, mano É só assim que vocês vão se apaixonar Pela evolução de verdade É só assim que vocês vão chegar no ápice Porque o cara que é tímido Sinto lhe informar, irmão Se você veio nessa live Atrás de uma fórmula mágica Você se fudeu Porque não existe, mano Não existe Não caia em nenhum tipo de vendedor de curso Falando que vai te entregar A fórmula secreta Pra você se livrar de toda a sua... Não, cara E olha que eu sou esse cara Eu venho do treinamento Até porque hoje o meu trabalho É a minha empresa Eu venho do conhecimento Eu me esforço pra ter esse conhecimento E eu falo, mano Eu vou te entregar todas as ferramentas Pra você perder a timidez Mas se você não aplicar E não for ali na raça Passar por um desconforto E desafiar a tua mente Irmão Não vai adiantar de porra nenhuma De porra nenhuma De porra nenhuma Nada Não vai adiantar nada Você precisa passar por esse desconforto Pra começar a treinar E habituar a tua mente A fazer isso Até o momento Em que você vai se apaixonar Pelo processo E esse é o segredo pra mim, mano Quando eu me apaixonei Pelo processo de se comunicar De evoluir minha comunicação Foi tão gratificante Eu ver Cara, eu comparo Com uma mesma emoção De ver o meu corpo mudando no espelho Quanto mais eu treinava musculação Puxava ferro Eu comia Fazia dieta Descansava Mais eu via meu corpo mudar no espelho Tá ligado? E eu comparo a mesma coisa Com sociabilidade Desde a minha primeira abordagem Até Vamos comparar Desde o meu primeiro stories Minha primeira live Busca aí no canal, mano Vê como tá a minha comunicação Tá totalmente diferente, rapaziada Isso aqui Eu não sou a porra de um produtor de conteúdo, mano Eu sou um cara que produz A minha vivência A minha expertise E a minha experiência Aprendendo Eu não sei se vocês perceberam Mas desde o começo Desse canal Do Instagram De tudo Eu evoluí, mano Eu cresci Eu sei que vocês Perceberam isso Mas agora eu tô sendo sincero Aqui na live com vocês Porque é uma coisa Que me toca muito Isso aqui, velho É a prova De que é possível Eu era extremamente travado E tímido, rapaziada Eu não conseguia fazer uma live Eu comecei a fazer uma live, rapaziada Uma vez A minha primeira live E eu passava o conteúdo Olhando pra tela Me olhando Porque eu não conseguia olhar Pra câmera do computador E eu não conseguia continuar Olhando aquela porra Daquele chat Cheio de comentário De gente hateando E falando Merda, tá ligado? Eu, mano Como assim? Eu tô aqui Passando conteúdo E esses caras Tão falando merda Eu não consigo me concentrar Tá ligado? E eu percebi Que eu mesmo Tava com medo do julgamento E que tava muito incoerente Com o meu conteúdo E aí eu queria me afastar De live Eu queria falar Não, eu não quero mais fazer live, mano Foda-se essa merda Eu entro ao vivo E tem uns caras falando Bosta Foda-se Mas aí eu falei Não, mano Eu tô com medo disso E é exatamente isso Que eu tenho que fazer Fazer live Pra caralho Até live Isso é uma coisa Que eu sou apaixonado De fazer Como hoje Eu sou apaixonado De fazer live Eu fico ansioso De entrar aqui Com vocês, velho De ver esse chat Maravilhoso Falando comigo De ver vocês aqui Engajando-me Colocando na TV Pra assistir os caralho Isso é muito foda Tá ligado? Então a gente evoluiu junto Vocês estão acompanhando A minha evolução E eu Tô ajudando vocês Com a minha evolução A prática no YouTube O Desafio Bom de Lábia Tudo aquilo Sou eu evoluindo Você tá Presenciando Um cara Que tá viciado Em uma coisa Melhorar nisso Eu posso ser uma merda Em muitas coisas, mano Mas nisso O pai se garante, velho Porque eu sou viciado Nessa merda Tá ligado? Então nisso Eu vou ser bom Nessa porra, moleque Querendo ou não Tá? Então é isso Que eu quero passar pra vocês De que você Pode fazer a mesma coisa Que eu tô fazendo aqui Na tua vida Eu sou tímido Moleque Eu não vou descansar Até eu transformar Essa timidez em confiança Eu não vou descansar Até transformar Essa merda Que me incomoda muito Na coisa Que eu sou bom Pra caralho Em fazer Essa é a minha fraqueza Então eu vou transformar A porra dessa fraqueza Na minha principal força Tá ligado? Eu sempre falei disso Se você é um bosta nisso Se as pessoas falam E notam Que você é um merda nisso Seja a porra do melhor Do nada Do nada Trabalhe pra caralho Se foda pra caralho Pra ser o melhor nisso E não se esqueça